Oi gente, eu sou a Maíra da Pituca Sapeca e hoje eu trouxe para vocês uma capa para o Kindle. Para quando a gente for levar ele dentro da bolsa, proteger a tela, proteger o botão, ele não ligar sem querer. E com uma técnica bem especial, que chama espinha de peixe. Para a espinha de peixe, a gente vai começar com um conjunto de oito faixas de cinco centímetros, de várias cores, intercaladas. E embaixo e em cima, a faixa de seis centímetros, que vai ser como se fosse o fundo da nossa espinha de peixe. A gente vai costurar esse jogo de faixas uma na outra, só que o que a gente tem que pensar é o seguinte. A gente vai cortar isso no ângulo de 60 graus. Então, imagina, se eu colocar minha régua aqui, para alinhar os 60 graus, tudo que tiver aqui vai ser tecido perdido. Então, uma dica legal é, quando vocês forem fazer esses cortes em ângulo, costura as faixas deslocadas. Então, coloca a primeira, costura a segunda, pode deixar uns três centímetros aqui. A terceira, deixa mais uns três centímetros aqui. A quarta, e assim você vai costurando deslocado. De três, vamos colocar mais pra cá. De três em três centímetros. Porque a hora que você, que a gente colocar a régua aqui, a gente consegue... Deixa eu pegar a régua. A hora que a gente colocar a régua aqui, no ângulo de 60 graus, eu consigo ter uma perda mínima de tecido aqui, pra esse lado. E o que que a gente tem que prestar atenção pra essas medidas que eu tô passando e pra esse trabalho? A partir aqui, desse refilamento que a gente vai fazer, pegando todas as faixas, então, no caso, seria aqui, mais ou menos, quando elas estiverem costuradas, a gente tem que ter, pelo menos, dez centímetros aqui de faixa. Tá? Dez centímetros, não aqui na horizontal. Aqui, seguindo o ângulo de 60 graus. Então, vê se a sua faixa tá chegando, né? Se a ponta da faixa aqui no final tá cobrindo, pelo menos, dez centímetros. Então, essas faixas minhas, elas estão de tamanhos variados. Mas, ela precisa ter, no mínimo, 15 centímetros, com esse deslocamento de três, pra gente conseguir ter os dez centímetros que a gente precisa. Porque nós vamos cortar duas faixas de cinco em 60 graus. Então, nós vamos fazer um jogo pra um lado. E um outro jogo, então, vamos colocar esse mais pra cá. A gente vai fazer um segundo jogo pro outro lado. Então, é importante prestar atenção aqui, que a gente tá espelhando. Então, o começo e o final, são as faixas de fundo mesmo. Então, aqui é a faixa de fundo. Só que aqui no meio, eu não quero que uma cor se encontre com a mesma cor do outro lado. Porque eu quero ter um efeito de espinha de peixe mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inverter a seleção de faixas. E aqui eu vou costurar assim, né, pro outro lado. Pra eu poder ter um contraste, quando essas duas, esses dois cortes forem costurados juntos. Então, eu vou costurar uma com deslocamento pra cá, e a outra com deslocamento pra cá. Porque uma eu vou cortar nesse sentido, e a outra eu vou cortar nesse sentido. E aqui também, prestando atenção no deslocamento, pra que aqui, a gente consiga um espaço de pelo menos 10 centímetros. Então, vamos costurar, pra gente poder cortar as duas faixas de cada segmento que a gente vai fazer. Costurado, com o deslocamento aqui, então, um de um lado e um do outro lado. O que que a gente vai fazer? Deixa eu pegar um por vez. A gente vai cortar no ângulo de 60 graus. Então, vou colocar assim, que pra mim vai ser mais fácil de cortar, porque eu sou destra. Passa bem, pra ficar tudo bem direito. E a gente vai pegar a nossa régua, alinhar a linha dos 60 graus em uma das costuras. De maneira que ela passe pela faixa inteira. Ó, aqui não tá passando na faixa inteira. Eu vou cortar um pedaço da faixa, então, tem que vir mais pra cá, ó. Pra ela pegar faixas, toda a extensão da faixa. Então, eu venho aqui com a minha linha de 60 graus alinhada em uma das costuras. Apoio e vou refilar essa parte. Agora, eu já estou no ângulo de 60. Então, eu vou virar pro outro lado. Agora que já está refilado. E eu vou tirar daqui duas faixas de 5 centímetros. Então, o que que eu faço pra tirar essas faixas de 5 centímetros? Aqui já tá no ângulo. Então, eu vou procurar na minha régua onde tá a linha dos 5 centímetros. E vou alinhar essa linha dos 5 centímetros aqui no final do tecido. No ângulo que eu acabei de cortar, ó. 5 centímetros. E aqui é alinhado no ângulo de 60 graus que eu acabei de cortar. Então, nós vamos tirar uma faixa. Opa! Cortou tudo aqui. E eu vou tirar uma segunda faixa também de 5 centímetros. Por isso que é importante, a hora que vocês estiverem costurando as faixas, saber se cabe 10 centímetros na faixa. Ó, 5 centímetros aqui alinhado com o meu ângulo de 60 graus. E eu corto. Refilo aqui. Então, desse lado, eu já tenho... As minhas duas unidades de 5 centímetros. E agora, eu vou fazer a mesma coisa pro outro lado, pro outro conjunto. Tá? Então, eu vou alinhar aqui. A minha faixa, meu ângulo de 60 centímetros, de 60 graus, com uma das costuras. Vejo se eu estou pegando faixas inteiras em todas as faixas. O que que é não pegar a faixa inteira? Aqui, ó. Tá vendo que a régua tá pra fora dessa minha faixa aqui? Então, eu tenho que vir mais pra cá, pra pegar todas as faixas inteiras. Em cima e embaixo. Refilo aqui no meu ângulo de 60 graus. Um pouquinho, cortou esse pedacinho. Viro pro outro lado, pra eu poder medir os 5 centímetros. E aí, eu vou pôr 5 centímetros na régua e a linha dos 5 centímetros na beirada aqui do meu tecido, onde eu acabei de cortar no ângulo de 60. Cortou uma faixa. E a segunda faixa. Nós só vamos precisar de duas faixas de cada juco. Então, aqui eu já tenho a segunda faixa desse outro lado. E agora, a gente vai montar. Então, eu venho com uma faixa de um jogo, uma faixa do outro jogo. Hora que vocês colocarem uma do lado da outra, elas têm que formar esse V aqui. Tá? Então, uma de um jogo, uma do outro. Uma de um jogo. E outra. Do outro jogo. E agora, nós vamos costurar uma na outra. Costura duas a duas. E depois, esse bloco nesse bloco. Uma coisa importante, encontrando as costuras aqui. Tá? Agora que a gente terminou de costurar as quatro faixas, o que que a gente vai fazer? A gente vai achar a ponta mais pra cima aqui, o cume dessa chevron aqui. E nós vamos refilar com três centímetros e meio a partir dessa. E aqui também, a partir dessa ponta, três centímetros e meio pra cá. Pra ficar reto. Então, alinha a régua com a costura aqui, pra ela ficar no esquadro. E conta três centímetros e meio a partir da ponta. Então, três centímetros e meio aqui, três centímetros e meio aqui. E aqui, alinhado com a régua. Com a costura. Pra ficar no esquadro. Então, eu corto aqui, ajusto e refilo. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. A partir dessa ponta, três centímetros e meio pra cima. E aí, o que a gente vai fazer pra terminar a parte de fora, é colocar nas laterais, faixas de quatro centímetros. Aqui está, já com as faixas costuradas. Então, agora a gente vai colocar sobre manta. E fazer um quilting, só pra prender essa parte de fora aqui na manta. Aqui, já quiltei e refilei. E eu vou cortar o meu forro exatamente do mesmo tamanho. Então, agora a gente vai começar a montagem. Então, eu vou escolher o lado que eu quero a vira. Eu vou escolher esse lado aqui. E eu vou marcar aqui, na minha base, que é a parte onde vai dobrar e vai guardar o nosso aparelho aqui. Eu vou marcar 14 centímetros. Então, eu venho com a régua e marco a partir da lateral inferior aqui, 14 centímetros. Essa aqui vai ser o local da minha dobra. Então, eu marco aqui, 14 centímetros. E é aqui que eu vou dobrar pra eu poder costurar. Então, é só dobrar nos 14 centímetros e alfinetar. A gente vai passar uma costura... Na lateral, dando retrocesso aqui na beirada. E nós vamos fazer exatamente a mesma coisa com o forro. Eu pego aqui na lateral inferior, marco os meus 14 centímetros. E aqui vai ser o local da minha dobra. Então, eu dobro direito com direito na linha dos 14 centímetros. E eu vou passar a mesma costura aqui no forro. Só nas laterais, dando retrocesso aqui e aqui. Pé de máquina mesmo. Costurado aqui, eu vou chanfrar o canto, só pra tirar um volume aqui. Cuidado pra não pegar a costura. Principalmente aqui na parte de fora, que tem a manta. E eu vou desvirar essa parte de fora, pra gente poder encaixar o forro. Então, eu desviro aqui. Arrumo o meu canto. E agora, eu vou encaixar direito do forro com direito do trabalho. Então, eu vou encaçapar aqui, ó. A parte de fora no forro. Alinho bem, principalmente nas costuras aqui, nos cantos. Costura com costura aqui. Ó. A costura de fora, com a costura do forro. De um lado e do outro. Aí, eu ajeito, já tá simétrico. Então, eu ajeito aqui a parte da frente. E vou alfinetar essa parte aqui também, da aba. E aí, a gente vai passar uma costura por toda a volta. Aqui, 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 terminando aqui. Não esquecendo de deixar um espaço pra desvirar. Ah, pode deixar, é melhor deixar no reto. Pode deixar aqui, ou aqui. Então, a gente vai passar uma costura por toda a volta. Costurado toda a volta aqui. A gente vai chanfrar esses cantos pra tirar um pouco do volume daqui, pra ele poder virar bonito o quadrado. E outro pique que a gente tem que fazer é aqui, na vira aqui da tampa. Cuidado só pra não pegar a costura. Então, aqui, e aqui. Pode ser um pique na diagonal mesmo. Só pra ele poder virar melhor aqui, ó. Ó. Agora, a gente desvira. Eu deixei a minha abertura aqui, ó. Agora, a gente desvira, acerta tudo. Todos os cantos, todos os... E a gente vai passar muito bem, pra assentar as costuras no lugar. E passar um pês-ponto no mesmo lugar que a gente acabou de costurar. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos só desvirar aqui. Então, agora, ó. A gente vai passar tudo pra assentar. E nós vamos passar um pês-ponto aqui na boca. Pra fechar essa abertura que a gente deixou pra desvirar. Então, a hora que passar, já acerta bem aqui. Então, a gente vai passar um pês-ponto aqui. Vem pra cá. Vem pra tampa. E termina aqui, na frente. E aí, só falta, só vai faltar a gente colocar o botão. Já passei o pês-ponto aqui e aqui, fechando a abertura que a gente deixou pra desvirar. E agora, falta colocar o botão. Então, eu vou colocar esse botão aqui, tic-tac, o da Ritas, né? Aqui no meio. Então, é só marcar onde que você quer o botão, bem no meio. E com o balancinho, aplicar o botão. E aí, está pronto a nossa capa pro Kindle. Então, aqui está a nossa peça pronta. A frente, costas, já com o botão colocado. Pra gente colocar o nosso Kindle e protegê-lo. Eu espero que vocês tenham gostado. E aguardo vocês pra uma próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.